Chamo Ângela Semento, sou técnica de animação sociocultural, trabalho com crianças e jovens e sou psicóloga. A minha relação com o que é Luz e Belas é profissional, trabalho nesta freguesia há alguns anos e gosto do que ela oferece. Espaços de lazer, comércio diversificado e infraestruturas de apoio à comunidade. Ser mulher no século XXI é amar e ser amada, é ser sonhadora e empreendedora, sensível porque é a nossa essência, mas forte para superar as vicissitudes do dia a dia. Ser mulher é ter confiança e acreditar que o amanhã será a risonho. Ao longo do meu percurso de vida como mulher tenho encontrado vários desafios, designadamente familiares, sociais, académicos e profissionais, que têm contribuído para o meu crescimento e que me têm fortalecido. A desigualdade de género e a desigualdade racial são outros desafios com que me tenho deparado. Gostaria que as mulheres fossem vistas pelo mundo como sensíveis, inteligentes, gestoras exímias e com grande capacidade para amar. Hoje em dia a mulher é multifacetada, revolucionária e dotada de energia, assumindo papéis importantes no lar, na educação dos seus filhos, na profissão. A todas as mulheres gostaria de dizer que não percam a sua essência, que continuem a reivindicar pelos direitos da mulher. A uma mulher mais velha gostaria de agradecer o papel que tem desempenhado na família e na sociedade. A uma criança que será mulher no futuro gostaria de lhe dizer que viva com alegria, que brinque e sonhe e que tente alcançar os seus sonhos. A uma mulher mais velha gostaria de agradecer o papel que tem desempenhado na família e na sociedade.